Fuma Nelo, fuma bestizei Fuma Nelo, chala Missy Mango Darutê Vemo Music, sempre com novidades Aos Tulp. судee Fuma Nelo, chala Missy Mango Uena utwele ewe Suenta ali vabaluna Luku utwele usiwa Uena utwele ewe Ikimina nifunimotala Anyamotano super Angakona uenifuna Ikimina nifunimotala Anyamotano super Angakona uenifuna Ikimina nifunen 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.